A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na terceira carta de João. Capítulo 1, só tem um capítulo. E o verso 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Olha só que verso importante encontramos aqui. E vamos encontrar algumas palavras-chave. Primeira delas, amado. Que forma carinhosa que João tinha para tratar os irmãos, chamando-os de amado. Devemos ter esse amor ao tratar os nossos irmãos. Segunda coisa, palavra-chave, desejo. Como é bom desejar coisas boas para os outros. Aquilo que a gente deseja para os outros acaba retornando para nós mesmos. Então, amado, segunda palavra, desejo. E desejo o quê? Que te vá bem. Como é bom saber que as pessoas estão bem. É triste saber quando as pessoas estão mal. Tem gente que se alegra com o mal das pessoas, mas nós queremos o bem. Amado, desejo que te vá bem. E que te vá bem em quê? Em todas as coisas. Porque, às vezes, alguém pode estar bem em uma área e não está bem em outra. Mas o ideal é que te vá bem em todas as coisas. E que mais? Outra palavra, que tenhas. É muito importante ter. Que tenhas. Tenhas o quê? Saúde. Saúde é uma riqueza para nós. E que nós possamos ter saúde. E a sétima palavra aqui. Como bem vai a tua alma. Alma. Todos nós possuímos uma alma. Nós não somos uma pessoa que temos uma alma. Na verdade, nós somos uma alma que temos um corpo. Então, alma é muito importante. Aonde a nossa alma irá passar a eternidade. E aí, verso 3, lemos. Quando os irmãos testificaram. Qual é o testemunho que estão dando de nós? Testificaram da tua verdade. Não só verdade, mas como tu andas na verdade. Porque tem gente que até fala a verdade. Mas não anda na verdade. É preciso falar a verdade e andar na verdade. E a palavra que eu quero mencionar aqui é andar. Andar na verdade. Vamos ao verso 5. Amado. Novamente. Amado. Aquela forma carinhosa de tratar. Procedes fielmente. É preciso proceder fielmente. Temos que ser fiel. Fiel em tudo que nós fazemos. Então, aqui vem da fidelidade. Em tudo que fazes. Para com os irmãos. Irmãos e para com os estranhos. E que em presença da igreja. A igreja é importante. A igreja é o conjunto de irmãos. Que formam uma comunidade. Testificam do teu amor. Outra palavra chave aqui. Amor. Amor. O amor de Deus que excede todo entendimento. É o amor. A virtude principal. E no verso 7. Ele diz. Porque pelo seu nome. E aqui é o nome. É o nome de Jesus. Saíram. Nada tomando dos gentios. Portanto, os tais devemos receber. Para que sejamos cooperadores da verdade. Olha quantas palavras chave. Encontramos nessa saudação de João. Palavras que nos ensinam. Muita coisa aqui. Primeira palavra. Amado. Segunda. Desejo. Terceira. Bem. Quarto. Todas as coisas. Quinto. Que tenhas. Sexto. Saúde. Sétimo. Alegria. Não é bom ter alegria. Oitavo. Testificar. Temos também a palavra alma aqui. Temos verdade. Andar. Fielmente. Ser fiel. Irmãos. Temos igreja. Temos amor. Temos o nome que é sobretudo o nome. Temos o receber. Devemos receber. Para que sejamos cooperadores. Cooperadores do que? Da verdade. Então nessa saudação de João ao presbítero, amado, gaio, que ele repete amado no primeiro verso, segundo verso, amado, terceiro verso, quinto verso, amado. Amado é importante nós mostrarmos o nosso amor verdadeiro para com os irmãos. Então temos aqui diversas palavras-chave que quando olhamos cada uma delas, o valor que elas têm aplicando a nossa vida devocional, ao nosso relacionamento de comunhão, João apesar de ser uma carta pequena, ricas em conceitos e palavras práticas, que devemos mostrar o amor, não apenas com palavras, mas com praticidade, vivendo, andando nesse amor, andando na verdade, sendo cooperadores da verdade. Que Deus te abençoe. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique naquela foto redonda, irá aparecer um menu, quando aparecer esse menu, você clica no playlist, ali no playlist vai aparecer 228 pastas, com um total de 6.480 vídeos. Se você descer as 228, for na primeira pasta lá embaixo, encontra um comentário em Mateus. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, e vai subindo até o Apocalipse, as primeiras 27 pastas, uma riqueza de vídeos, que é onde nós comentamos todo o Novo Testamento para você, capítulo por capítulo, verso por verso, e depois você continua subindo. Então você vai encontrar a pasta de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, até Malaquias, todo o Antigo Testamento comentado para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal entre aqueles que você ama. Amados, desejo que te vá bem em todas as coisas, assim como o bem vai a tua alma. Que a tua alma, a minha alma, possa ir muito bem. Deus te abençoe, em Cristo Jesus. Amém e amém.